Para esta execução, você precisará de uma caixa em MDF no formato e no tamanho que você preferir. Eu tenho uma aqui quadrada, olha aqui, você tem uma noção da profundidade dela, né? Então, veja, cabe uma parte da minha mão, tá vendo? Então, quadrada, ok? Com tampa, você vai precisar também de um pincel, eu sugiro um pincel de cerdas macias, ok? Você precisará de verniz, pode ser verniz para artesanato e pode também ser o verniz utilizado em construção mesmo, aquele que a gente usa em madeira comum, tá? Só tome cuidado para adquirir, no caso do verniz de construção, né? Um que seja transparente, translúcido, né? Não vai pegar nenhum padrão de cor porque alterará o material que a gente tem. Você precisará de água ras, a partir do momento que você vai utilizar verniz, automaticamente o seu pincel ficará duro. Então, você precisa mantê-lo em água ras. Você precisará também de termolina, eu aqui tenho termolina caseira, mas existe a termolina industrializada e você pode adquirir também. Mas a termolina caseira serve muito bem, o custo-benefício é maior, ou seja, o custo é menor e o benefício é maior. E você pode fazer na proporção que for necessário. Você precisará de cola. Você pode usar cola para tecido tradicional, ou você pode utilizar a cola de contato. Não precisa ser esta, mas se você tiver, poderá utilizar também. Claro que uma agulha de crochê, eu aqui trabalharei com a 1.75 milímetros. Se você utilizar fios mais grossos do que os de espessura 1000, você poderá utilizar até a 3 milímetros. Mas, se você estiver trabalhando, por exemplo, pra você ter noção de espessura. Se você estiver trabalhando com fio 1000, ou com fio 1000 trabalhado duplamente, a 1.75 tá de ótimo tamanho. Os fios é o que você desejar. Cores, padrões, da maneira que você preferir. Eu sugiro os fios lisos, mas se você quiser utilizar algum fio com algum tipo de desenho, tranquilo, dá pra utilizar também. Separando o material, e vamos iniciar nossa execução. Nós temos aqui duas execuções distintas a serem realizadas. Uma é o MDF, a outra é o crochê. Então, vamos iniciar trabalhando com o MDF, e enquanto o MDF for secando, porque haverá um tempo de espera para a secagem, a gente vai trabalhando o crochê. Então, nós vamos ter aí, no final das contas, um tempo de cerca de 3 dias, vamos colocar assim, para a execução completa da nossa caixa. Tá joia? Bom, eu vou começar trabalhando com a tampa, por ser mais fácil de eu focar e mostrar pra vocês. Mas, o que faremos aqui, será feito também na caixa. Então, assim, é o mesmo processo, não muda nada. A primeira camada que nós passaremos na nossa tampa, na nossa caixa, é a da termolina. E o verniz é para acabamento. Bom, para efeito de deixar a caixa bem bonitinha, bem brilhante, porque o verniz vai aderir um pouco de brilho, eu sugiro que nós trabalhemos somente uma camada de termolina caseira, ou termolina, basicamente, porque você pode ter aí a industrializada, né? Então, nós vamos trabalhar uma camada de termolina. A indicação é que você aguarde a secagem de pelo menos um dia, ou seja, 24 horas. Fez hoje, faz de conta. Você fez hoje, às 10 horas da manhã. Amanhã, às 10 horas da manhã, muito possivelmente, já estará plenamente seco. Lembrando que você precisará passar a termolina externo e internamente. Então, você terá o cuidado de passar externo a guarda secar. Passa interno, aguarda secar. Lembre-se que essa borda também recebe termolina. Então, com certeza, você vai precisar de dois momentos, né? Um, vamos imaginar. O externo, vou passar aqui em tudo. Terminou? Secou? Legal. Vou para o interno, aonde eu passo essa parte toda e a borda. Porque aí eu tenho como apoiar a minha tampa ou a minha caixa em si, tá? Então, certamente serão dois dias para a secagem da termolina por completo. Interno e externo. Tá joia? Como que eu devo passar? Não tem mistério nenhum. Você vai pegar o seu pincel, vai pegar a sua termolina. Vou começar interna. E você vai tentar manter o pincel trabalhando num sentido só. É só esse o cuidado que eu acho interessante mesmo. E outra coisa, né? A termolina tem que ser muito bem espalhada. Nada de deixar aqueles gominhos, né? De termolina sobrando. Vai ficar um pontinho esbranquiçado. Viu que tá esbranquiçado? Volta lá e espalha de novo. Olha, vou aproximar. Você já percebe que há um brilho, ó? Aqui há um brilho que aqui não há. Olha aqui, ó. Isso daqui recebeu. Isso não. Vamos mudar aqui? Vamos fazer uma coisa. Vou pegar mais um pouquinho aqui, ó. E eu venho pra cá pra passar de novo. Vamos lá. Tô passando aqui. Percebam que eu tento trabalhar sempre na mesma direção. Evitem passar sobre as partes aonde já recebeu. Porque haverá, assim, se você passa um pedacinho aonde já recebeu... Aqui tem uma bolinha que devia tá durinha. Deixa eu tirar. Pera aí. Se você passa numa parte que já recebeu, o que que vai acontecer? Basicamente, vai ficar uma parte com duas camadas e o restante com uma. Então, não é interessante. Tente manter uma linha reta. E aí, para espalhar e para passar, você perceberá que é muito mais fácil. Vamos ver se eu consigo agora? Eu acho que já tá mais visível. Veja só. Pera aí. Deixa eu passar bem aqui, que eu vou tirar o que tá no meu pincel. Isso que você tá vendo eu fazer, que é forçar o pincel, você também pode fazer, tá? Assim, tira bem, né? Olha. Agora dá, ó. Devido à claridade, né? Veja, olha. Aqui tem termolina. Aqui não tem. Olha só que diferença, né? Há um brilho. Veja. Aqui não tem. Aqui tem. Olha lá, ó. Há um brilho. Bom, é isso que eu vou fazer na parte interna da tampa e na parte interna da caixa. Vou deixar secar e enquanto eu aguardo essa secagem, eu vou voltar aqui pra nós fazermos a parte do crochê, tá joia? Tô indo lá e já já eu tô de volta. Ok. Então, enquanto estão secando as nossas peças em MDF, a gente vai trabalhando a parte em crochê. Bom, é o seguinte, minha agulha 1.75, fios que eu utilizarei todos de algodão e eu utilizarei tons de rosa e tons de verde. Opte pela cor que mais te agrada, ok? Então, assim, é você quem define mesmo, tá? Bom, eu vou começar, então, pegando este tom de rosa. Vou colocar os outros fios mais pra cá. Fiquem aí. Eu trabalharei em fio duplo a consistência quando um fio mil é utilizado e trabalhado em fio duplo, na minha concepção, é muito melhor. Então, eu vou utilizar o fio duplo. Então, aqui está, veja, olha, dois fios, fio mil de algodão. A gente começa, então, colocando a nossa correntinha aqui na agulha, fiz o primeiro ponto, correntinha tá feita, né? Nós vamos trabalhar flores. As flores poderão variar de tamanho de acordo com a sua, o seu gosto. Então, imagine assim, que você quer uma flor bem grandona e outras flores menores. Trabalhe a quantidade de voltas necessárias pra você obter uma flor bem grandona. Quer uma flor menorzinha? Trabalhe menos voltas. Mas, basicamente, será a mesma forma de execução. Então, tendo já um pontinho aqui, né, na minha agulha, eu farei... Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Só isto, é, começaremos com um miolinho bem fechado. Então, cinco correntinhas. Esse último ponto que está na agulha, deverá ser passado pelo primeiro. E puxaremos uma laçada e arremataremos. Isso é um ponto baixíssimo. E aí, você obterá, deixa eu abrir bem, olha aqui, um círculo. Tudo bem? Faça uma, faça duas correntinhas. Você terá dado a altura da tua primeira carreira. Primeira carreira da sua florzinha. Lace, passe a agulha pelo meio. Veja que eu abro bem, olha aqui, ó. Eu abri bem e passei a agulha pelo meio da minha, do meu círculo. Puxo uma laçada e fico com três pontos na agulha. Laço de novo e arremato tudo de uma vez só. Eu terei feito um meio ponto alto. O meu primeiro meio ponto alto. Porém, o primeiro meio ponto alto não é o primeiro ponto dessa carreira. Porque eu tenho o meu cordão de duas correntinhas que eu fiz anteriormente. Isso já é contado como um ponto. Então, na verdade, eu estarei agora com dois pontos na minha primeira carreira. Laço novamente, passo pelo meio, puxo uma laçada para fora e arremato tudo de uma vez só. Novamente, meio ponto alto. Tenho três. Laço, novamente o mesmo procedimento e tenho quatro. Aqui, peraí que eu não passei direito. Passei, tenho quatro. Laço de novo, passo pelo meio, tenho cinco. Observem, com cinco pontos eu estou mais ou menos no meio do meu círculo. Veja aqui, não tenho pontos e tenho pontos. Tá vendo? Cinco correntinhas me dá na metade, aproximadamente, metade do círculo executado. Tá bom? Laço de novo, sexto meio ponto. Laço de novo, sétimo meio ponto. Laço de novo, oitavo. Laço de novo, o nono. De novo, o décimo. E de novo, décimo primeiro. Nós faremos onze meio pontos altos ao redor do meu círculo, minha primeira carreira. Vou alargar um pouquinho, vou puxar os pontos um pouquinho de lado para que eu consiga te mostrar aonde que você vai arrematar, encerrar esta primeira carreira. Para isso, vamos aumentar um pouquinho o nosso zoom aqui. Pronto, agora você vai ver super legal. É o seguinte, ó. Localizaremos aquele cordão de correntinhas. Veja que eu tô alargando ele pra tu ver, ó. Tá vendo? Duas correntinhas. Vou passar a agulha pela última correntinha. Puxo uma laçada e arremato. Ponto baixíssimo na parada. Olha lá, deixa eu alargar mais, deixa eu ajeitar pra eu te mostrar. Olha aqui a situação, olha aqui, viu? Então, agora nós temos onze meio pontos altos na minha primeira carreira. A partir de agora, eu realmente vou fazer as pétalas, né, da minha flor. Inicio com uma correntinha. No mesmo ponto de base, gente, veja, ó, fiz uma correntinha. Eu vou exatamente no mesmo ponto, ó. Puxo uma laçada e arremata. Você terá feito um ponto baixo. Tudo bem? Faça uma, faça duas correntinhas. Pule um ponto de base, ó. Tô passando a agulha no ponto que você terá que pular. Olha aqui, ó. Esse ponto você pula. Vou sair dele. Vai no próximo. Olha aqui, eu pegando o ponto. Repare que eu passo pelas duas alças, tá vendo? Laça, puxa a laçada pra fora. Laça de novo e arremata tudo de uma vez só. Faça novamente uma e duas correntinhas. Pula um ponto de base. No próximo, puxa uma laçada e arremata com uma nova laçada. Ponto baixo. Uma e duas. Pula um de base e vai pro próximo. E assim, sucessivamente, até você chegar ao final desta sua segunda carreira. E aí, a falsa coisa. E aí, eu vou lá. Olha aí, gente. E aí, eu vou lá. E aí, eu vou lá.